Nossa, poxa! Além de ator, apresentador, humorista, você ainda é atleta, é? Atleta por quê? Não entendi. Ué, você não ganhou essa medalha nas Olimpíadas? Não, que Olimpíada o quê? Não, isso aqui é medalha do mérito legislativo. Ué, e tem essa modalidade nas Olimpíadas? Modalidade de Olimpíada nenhuma não, descomplica isso aí, rapaz. No programa de hoje vamos descomplicar as honrarias que a Câmara entrega por ocasião do aniversário de Campo Grande, algumas pessoas e instituições que se destacam pelo desenvolvimento da capital. A primeira honraria que vamos explicar é que o Porchat ganhou, medalha do mérito legislativo. Ela é concedida a pessoas, instituições ou personalidades que contribuem com o desenvolvimento da capital. O Porchat, por exemplo, é um incentivador da leitura e ajudou no projeto Gibiteca. A segunda honraria que vamos explicar é o título de cidadão campograndense, que é concedido a personalidades que também contribuem com o desenvolvimento da capital, mas não nasceram aqui. Assim, eles ganham uma certidão oficial de campograndense. Por fim, a terceira honraria de cidadão benemérito, concedida aos campograndenses que contribuem com o desenvolvimento da capital e prestam serviços relevantes à população. Estes merecem ser reconhecidos. Muito obrigado! Lembrando que estes três títulos são os mais importantes da capital e concedidos sempre em comemoração ao aniversário de Campo Grande. Por hoje é só. Qualquer dia eu volto com mais informação para você. Beleza? Queria tanto uma honraria dessa. Preciso contribuir mais com a minha cidade. Porchat! Porchat! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto